Caro amigo, essa semana eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp, uma pergunta um tanto quanto polêmica e é por isso que eu gostaria aqui de colocar ela bem clara, esclarecer esse assunto. Uma pessoa me perguntou se somente judeus tem alma divina, enquanto que quem não é judeu só tem alma animal, se ela me perguntou, veja, esse erro que as pessoas pensam, que algumas pessoas talvez pensam ou falam que somente judeus tem alma divina, ela é derivada de uma má interpretação do livro Tânia, no livro Tânia, no primeiro livro do Tânia, no capítulo 2, ele começa com as seguintes palavras, e a segunda alma de um judeu é exatamente uma parte de Deus acima, é uma parte realmente de Deus acima, então eles lêem isso, eles entendem de uma maneira errônea que a segunda alma somente do judeu é uma parte de Deus acima, mas que o não judeu não teria essa segunda alma, que é exclusivo. Bom, isso é uma forma errada de interpretar, e eu gostaria de explicar para vocês esse erro baseado no próprio Tânia, no livro Tânia, no segundo livro do Tânia, que é o Sharehu do Vemunah, o portal da fé e da unicidade. Então eu gostaria de ler com vocês esse trecho aqui, do segundo livro do Tânia, e juntos vamos tirar a conclusão, tá bom? Então vamos lá, o segundo livro do Tânia, capítulo 1, diz o seguinte, e eu vou ler e vou traduzir. Isso é um versículo dos Salmos, capítulo 119, versículo 89, do capítulo 119, onde o rei Davi lhe fala para sempre, ó Deus, suas palavras permanecem firmes nos céus. E aí surge a questão, que palavra que está no céu? Então o Bauchentuf, ele vem e explica para a gente, o Bauchentuf explica o seguinte, que a tua palavra que disseste que haja firmamento no meio das águas, essas palavras que Deus falou no início da criação, no segundo dia da criação, que ele usou para criar o firmamento no meio das águas, os céus, essas palavras, elas estão constantemente investidas, incorporadas dentro das águas de todos os céus e estão dando vida constantemente aos céus. Ou seja, para o céu existir, tem a palavra de Deus que ela está investida dentro do céu, lhe dando vida a cada instante, ok? E ele traz aqui o Reb Nutânia, mais alguns versículos que comprovam isso. Ele traz o que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 8, que a palavra de Deus permanecerá firme para sempre, não somente na criação, mas até os dias de hoje a palavra que Deus, aquela palavra que Ele usou para criar os céus está ainda hoje dentro dos céus para dar vida aos céus. E está escrito também na reza, que as palavras de Deus estão sempre presentes até o dia de hoje. E ele continua aqui, o Tânia, eu não vou ler tudo para vocês, eu vou só tentar somente resumir para não alongar muito na explicação. O Admoraz aqui no Tânia, ele começa a explicar que se essas palavras, elas fossem retiradas por um instante só, daquelas criaturas, aquelas criaturas, elas voltariam ao zero absoluto como nunca tivessem sido criadas, ok? E depois ele continua, que não somente os céus, as grandes criaturas foram criadas com a palavra de Deus, ou seja, não somente no início da criação, Deus criou o mundo com dez frases, dez ditos, criou os céus, criou os luseiros, o sol, as luas, as estrelas, toda a flora, toda a fauna, todos os animais, não somente isso, mas também criaturas pequenas individuais e particulares também foram criadas, estão sendo criadas também constantemente com a fala, com a palavra de Deus. Ele traz na sequência, por exemplo, uma pedra, uma pedra ela tem uma vitalidade divina dentro dela, que está dando vida para ela a cada instante também. E aí ele traz aqui o seguinte, eu vou ler para vocês. E foi isso que disse o grande Arizal, o Arizal, um grande cabalista de 450 anos atrás que revolucionou a cabalá, um grande homem, o Arizal escreve que até mesmo pedras, até mesmo no reino mineral, pedras, terra, água e todas as matérias inanimadas, reino mineral, eles têm uma alma e uma vitalidade espiritual. O que seria essa alma? Seria essa centelha divina que Deus colocou dentro da pedra para dar existência à pedra. Essa fala de Deus, que Deus pronunciou no início da criação e continua pronunciando hoje e se investe e incorpora dentro de cada ser, mesmo no reino mineral, essa fala divina, ela se encontra dentro de cada ser, dando vida a ele, trazendo a ele do zero absoluto à existência. Ela é a alma, falou Arizal, ela é a alma daquele objeto, daquele ser, ok? Então, sem se alongar muito aqui, gente, essas criaturas têm uma alma que dá vida para eles, essa alma é proveniente de onde? De Deus. Deus falou e colocou uma centelha divina dentro de cada objeto da criação, dentro de cada ser, mesmo os seres inanimados. Então, se uma pedra tem uma alma, que é uma centelha divina, que Deus colocou ali dentro, então seria prudente a gente falar que um ser humano, que não é judeu, não teria uma alma divina, só uma alma animal? É claro que esse ser humano, ele também tem uma centelha divina, que é a alma dele, uma alma divina. Ele tem também alma animal, não vamos excluir, é claro, o judeu também tem alma animal, todo mundo tem alma animal, mas ele também, o não judeu também tem uma alma divina, proveniente da divindade, ok? É verdade, gente, que existe uma diferença entre a alma divina de um judeu e a alma divina de um não judeu. Isso a gente pode ver na linguagem do Rebbe, no segundo capítulo do Tânia, que fala A segunda alma, no caso de um judeu, é uma partícula de Deus acima mesmo. Ou seja, tanto um judeu quanto um não judeu, eles têm essa segunda alma. A segunda alma, no caso de Israel, é uma parte de Deus que incorporou ele. Ou seja, o povo judeu, está escrito na Torá, Um povo sagrado, és para o eterno vosso Deus. De onde vem essa santidade? Ele tem uma alma dele, a alma divina dele. É realmente uma parte de Deus que está ali dentro, ok? Ela pode ter encoberta, você pode ver um judeu, talvez, que não faz coisas boas, que faz coisas ruins, ok? A alma divina dele está lá em aspecto exílio, a alma animal está tomando conta dele, você não consegue ver divindade lá, só vê coisa ruim lá, ok? Ele tem uma alma animal que botou a alma dele na prisão. A alma daquele judeu está na prisão, ele só faz coisa ruim, ok? Não faz coisa boa, Ed. Bom, às vezes a alma divina sai da prisão naquele judeu que faz muita coisa errada e aparece lá, mas esse é o caso de um judeu. E o não judeu, como funciona? A nefeshashinita, a segunda alma, no caso de um não judeu, ela é uma partícula divina, ok? Deus criou uma partícula e colocou dentro de cada aspecto da criação, incluindo também o não judeu, ele tem uma partícula divina dentro dele, ok? Uma das provas contundentes para isso é o seguinte, Deus pegou toda a humanidade e deu um caminho para eles servirem a Deus. Deus sete preceitos básicos, sete mitos votos, mandamentos divinos que eles precisam cumprir, que todo o não judeu precisa cumprir. Esses sete mandamentos têm muitas derivações, tem muita coisa que Deus espera deles. Se ele cumpre esses mandamentos, ele tem o sahar, ele tem recompensa, ele é recompensado. E se ele transgride esses mandamentos, ele é punido. Você poderia punir alguém que não tem uma alma divina, que não tem o livre... Se ele tivesse só uma animal, gente, ele não teria o livre-arbítrio. Você não poderia punir ele. Um leão, ele devora porque é a natureza dele. Ele só tem aquela... Ele foi criado com esse instinto, ok? Ele tem uma centelha divina? Ele tem, porque senão ele não poderia existir. Mas é o instinto dele. Ele colhe, ele devora porque ele está com fome. Não porque ele faz alguma coisa de errado ali, comer alguma... Deus criou ele assim. Ele não é punido por isso. Já um ser humano, que não é judeu, um gentil, no caso, um benoar, ou quem for que seja, ele tem sete mandamentos para cumprir. E se ele, Deus nos livre, mata alguém, rouba, ele é punido por Deus. Agora, se ele tivesse só uma animal, não tivesse essa alma divina, Deus poderia punir ele? Se ele só tivesse uma animal como um leão? Então, é óbvio que ele tem essa alma divina também, consciente, com discernimento, para optar entre o bem e o mal, para não deixar a alma animal dele, usar os instintos pelo qual ela foi criada. Pode ser que tenha pessoas que foram criadas com instinto de roubo, cleptomaníacos. Mas, mesmo essas pessoas, elas têm a obrigação de não roubar, porque Deus falou, não roubarás para todo mundo. Se ele tivesse somente essa alma animal, ele foi criado com esse instinto, ele poderia ser punido? Não. E se ele rouba pela Torá, ele é punido. Se ele tivesse na época do templo, levavam ele para o Sinédrio, e o Sinédrio aplicava pena nele. Ele argumentava, veja, eu fui criado somente com esse instinto animalesco de roubar, de cleptomaníaco. Não adianta, gente. Torá deu para todo mundo essa mitzvah, toda a humanidade não roubar. Então, ele seria punido de qualquer forma. Um leão, se ele devora, o Sinédrio não consegue punir ele, porque ele fez isso para a sobrevivência, é um instinto dele. Deus não proibiu o leão de devorar o animal na floresta, é a sobrevivência dele. Então, essas são as provas mais contundentes, que é óbvio que um ser humano, ele tem uma partícula divina, que é a alma dele também. É diferente de um judeu? Sim. E essa é a explicação do Tânia. Um judeu, ele tem uma parte de Deus dentro dele. É isso que está escrito, que um povo sagrado és para o eterno vosso Deus. Um judeu, ele tem uma partícula divina, criada por Deus. Que não deixe de ser também a alma divina dele, que está dentro dele. Existem diferenças, ok. Mas dizer que não tem, não é correto a gente falar isso. Na porção que lemos, na paraxá passada, nós lemos que Moisés veio até o faraó. Ele falou, O que o faraó responde para Moisés e para o faraó? O faraó vira para Moisés e fala, Eu não conheço esse Deus de Israel. Não conheço a vai. E quem é esse a vai que eu vou escutar a voz dele. Ok? Ele falou, Eu não conheço Deus, não vou mandar embora. Ok, então tudo bem. Vamos começar um processo. Aí, quando vem a praga dos primogênitos, desculpa, já nos piolhos, o faraó chama os magos e fala, Isso aqui é o dedo de Deus. Começou já um processo, começou a conhecer Deus. Quando chega lá, depois da praga dos primogênitos, o que o faraó fala? Deus, ele é o justo, eu e meu povo somos perversos. De repente, já conhece Deus. Então, a gente vê aqui que o ser humano, ele tem sim uma centelha divina. Ele pode conhecer Deus. Um leão, ele devora, você vai dar aula para ele de raciduto. Está nem aí. Uma vaca, está nem. Um ser humano, sim. O propósito de Deus com o faraó é que o faraó conhecesse Deus. Revelasse a centelha divina que tem dentro dele para conhecê-lo. Vocês não entendem? Então, é óbvio. E veja, gente, quem falar isso, talvez, não teve contato com esse povo maravilhoso que é o São Subdenor. A gente, quando tem contato com esse povo, a gente conhece eles de perto, a gente vê pessoas maravilhosas, pessoas com uma fé em Deus muito forte, confiança em Deus, com amor a Deus, que eles rezam com devoção, com cavaná. É impressionante. Então, é óbvio que sim tem essa alma divina, ok? Gente, vamos divulgar os vídeos. Divulgue esse vídeo para todo mundo. Vamos todo mundo, para que todo mundo possa conhecer a verdade, tá bom? E vamos trazer redenção para esse país. Vamos trazer redenção para o mundo inteiro. E eu aproveito também para convidar você que está assistindo esse vídeo. está chegando agora o 8º Seminário Brindor Brasil. Eu estive semana passada lá no local para ver um local muito bacana, maravilhoso, amplo, o Círculo Maccabi, aqui em São Paulo. Mais de 100 pessoas já se inscreveram, muita gente, mais de 120 pessoas já se inscreveram. E estamos aí, vamos chegar a bater 300 pessoas inscritas, gente. Todo mundo participando. Vai ser show de bola. Está vindo um palestrante lá internacional, o Rabino Tuvi Alitzman, de Israel, autor de alguns livros. Exime o contador de histórias. A gente vai se deleitar lá com as palestras dele. Rabino Dora vai estar conosco também, grande Rabino Dora, meu amigo. Então, espero você e sua inscrição. Clique no link aqui embaixo, tá bom? E aguardo você lá. Um abraço a todos, pessoal. Tudo de bom. Um abraço a todos. Um abraço a todos.